Música Presidente da República, se hala com lei pensão vitalícia e atinam rihunruar o anulurecentolo. Presidente da República, José Ramos Horta, a foi em visita à empresa INEQ em gera quinta semana negatetem, se hala com lei pensão vitalícia e atinam rihunruar o anulurecentolo. Tamba política, se hala com lei pensão vitalícia, no dar compromisso eleitoral durante a campanha da eleição presidencial, foi em lalais, né? Maibira Muzorta explica, serviço remoto com o primeiro-ministro, Taur Matanruac, no órgão legislativo. Ato bele hala com lei refere e atinam rihunruar o anulurecentolo. Tamba lá foi benefício do povo. Chefe Estado, né? Considera, antes, né? Taur Matanruac. Atual, chefe governo mos promete ona atuhala com lei pensão vitalícia, né? Durante o meu mandato. Seu ano, há um ano, em fato, devia, né? Momborta ou Matanruac, eme de dia, Ciro e Parlamento. Há muito pouco há o presidente, devia areia, né? Areia, remoto tem a pensão vitalícia, mas remoto 100%, Uma vez, por exemplo, em vez do mandato da lei, tinha a reta a nona pensão vitalícia, lá nem tem que rematar, nem tem que atacar, nem tem que cancelar. Mas se ela não ver, e pelo menos o mandato todo ano, significa 15 anos, não é bem a reta a pensão vitalícia, mas com condição. Então, o político dele, houve a reta a pensão vitalícia, tinha a lima, tinha a janula, funcionários, tem que ser visto, tinha a rua nula, receitou nula para a reta a pensão ainda, nem é justo. Portanto, pronto, o primeiro-ministro, o PLP, o primeiro-ministro, promete-ne dar a ir a ONU, portanto, pronto, para o dia, a bancada será, é, é, sistema fomida. Zuzera Muzor Tarratutan, ba es titular sira neberretan ona pensão vitalícia, se la para sira ne direitu, mai be atuhalau mudança baleine, nu ne rahu i atinan rihunrua ruanuluricentolo. La beleza este ona lei pensão vitalícia, tamba considera hanessan discriminação ba povo. Lei pensão vitalícia, aprova-lhe o Parlamento Nacional e atinan rihunruanen. Bem-vinda Ximenez, aderito Ximenez, GMN.